Música Constroem-se castelos, enormes fortalezas, arranha-céus, construções gigantescas, o homem tem essa necessidade, a necessidade de se mostrar grande, quando na realidade ele não se percebe como grande, quando na realidade ele não entende a sua essência, o tamanho que ele realmente é. Pirâmides foram erguidas, templos, estátuas, homenageando homens pelos seus feitos, pelas suas marcas deixadas na terra. Mas e quanto ao Espírito? Mas e quanto às virtudes, ao que foi construído, às lembranças, às marcas deixadas, lembra-se somente das conquistas materiais e de tudo aquilo que foi causado em nome de um homem, em nome de uma causa. causa essa, motivada por questões materiais, nada que aquece o coração e que transforma as vidas de muitas e muitas almas. quando se traz conceitos novos, muitos paradigmas são quebrados e muita coisa é levantada para que haja a mudança, a transformação. porém, os homens que aqui vieram, quando falo homens, coloco homens e mulheres também. muitos destes que vieram, romperam com as tradições, romperam com tudo aquilo que o modus operandi determina e determinava e o que conseguiram com isso. algumas poucas transformações, um legado deixado nos livros de história com boa parte de suas histórias alteradas e corrompidas, porque se soubessem de toda verdade, talvez o modus operandi não perpetuaria e talvez o mundo hoje não estaria do jeito que está. Quando estive aqui há 3.300 anos, aproximadamente, trouxe todo o teor da transformação, do respeito, da valorização, do ser encarnado, passando a todos a constatação de que além do corpo físico abriga uma alma eterna que veio a partir de Atom, o Criador. Rompi com vários paradigmas que a minha época fazia e entendia como verdade. e o que eu consegui com isso? A morte, o desencarne prematuro. Acabei com a escravidão, entendia que o ser humano ele poderia contribuir para o progresso de toda uma sociedade para o progresso espiritual, material e social, sem estar acorrentado, sem sofrer as agruras de um processo de escravidão. E o que eu consegui com isso? O desencarne precoce. Jesus, quando aqui esteve, pregou a transformação do ser, mas não a transformação que ele iria fazer, mas a transformação que ele iria plantar nos corações, para que cada um pudesse, por vias próprias, se salvar. Promoveu incursões ao longo do Oriente Médio, conheceu várias pessoas, difundiu seu conhecimento, mostrou aqueles que estavam preparados para ouvir sobre os segredos da vida, sobre os segredos de todo o universo. Em outras palavras, mostrou o que era Deus a todos aqueles que estavam preparados para ouvir. Libertou do aprisionamento mental muitos daqueles que estavam presos às crenças, curou as doenças do corpo físico e as doenças da alma. E disse a todos que todos eram capazes de fazer as mesmas coisas desde que entendessem o funcionamento do universo, o funcionamento da mente criativa do Criador. E o que ele conseguiu com isso? O desencarne. Quantos mais precisarão vir até aqui, espalhar a boa nova, espalhar a notícia de que coisas grandes acontecerão a partir do momento em que todos nós, em que vocês descobrirem a essência da vida, a essência do Criador e entenderem que vocês são parte dele, quantos mais precisarão vir até aqui e depois ter a sua caminhada interrompida? Digo-lhes que não há mais a necessidade de tudo isso. Digo-lhes que estamos em outros tempos tempos estes que o desencarne precoce por conta de se falar aquilo que é verdade, não ocorrerá mais. Entretanto, as forças contrárias se utilizarão de mecanismos, de manobras para desvirtuar todos aqueles que buscarem a verdade na construção de narrativas cada vez mais desviadas do propósito real, da verdade, colocando-lhes medo, colocando-lhes dúvida, desconfiança, fazendo com que vocês sempre se voltem ao modus operandi desta sociedade, que não mais os aprisiona concorrentes, mas os aprisiona através das crenças e de construções de narrativas, fazendo com que vocês percebam que o ter sempre irá se sobrepor ao ser, que vocês sempre precisarão se submeter a superiores, a pessoas que sempre irão ditar o ritmo das coisas, fazendo com que cada vez mais vocês se esqueçam daquilo que vieram fazer, de ser quem vocês realmente devem ser, parte do Criador, centelha divina, a luz que brilha em todo o universo, porque vocês são isso, vocês são um amor pleno e puro, que estão momentaneamente vestidos de um corpo produzido por Gaia, onde vocês estão experimentando as reações endocrinológicas e vivendo neste mundo, acertando e errando, acertando e errando. Toda a libertação, ela se baseia no grau em que vocês percebem a essência de tudo e de todos. enquanto vocês não se desgarrarem das crenças que vocês mesmos alimentam todos os dias, e não estou falando somente de crenças religiosas, estou falando de crenças em todos os sentidos, enquanto vocês não se perceberem como um em todo o universo, vocês ainda continuarão presos a essa roda de reencarnações sucessivas, sejam aqui neste planeta ou em outros planetas, e não estou aqui falando de bem e mal, estou falando do propósito em que suas almas vieram resgatar estando aqui encarnados neste planeta. Vocês somente vieram experimentar, vieram fazer com que todas essas informações de sua alma, de sua alma matriz, pudesse experimentar por meio das fractalizações, vivendo neste mundo, vivendo com este corpo, vivendo com este sexo, com essa orientação sexual, com essa condição social, neste país, nesta linha do tempo, e ao mesmo tempo outras partes suas, experimentando outras experiências, e depois retornarão, não mais na fisicalidade, não mais nesta dimensão, não mais nessas outras dimensões que compõem o mundo físico, mas o mundo imaterial. Mas enquanto vocês não perceberem quem vocês realmente são, enquanto acharem que vocês têm somente essa vida, a vida na carne, a vida em que vocês precisam sempre acordar nos mesmos horários, cumprirem as mesmas tarefas, falarem as mesmas frases, fazerem as mesmas coisas, se contentarem porque estão errando na mesma proporção, porque tem alguém que vai perdoar os seus pecados, pecados esses que vocês mesmos criaram. Enquanto isso persistir, vocês somente voltarão a viver as mesmas coisas, porque vocês estão criando esta realidade num loop infinito. E todos aqueles que estão interessados em manter o modus operandi, o status quo desta sociedade, querem que vocês sempre continuem nesse looping e não acordem. Pois o acordar é entender toda a manipulação, mas não num contexto de revolta, mas em um contexto de total desprendimento da realidade, desprendimento esse que vocês irão contemplar, que vocês irão se maravilhar com toda essa infinidade de possibilidades que a sua alma é capaz de vivenciar. E quando você realmente acorda, você não se revolta. Quando você realmente acorda, você ama. Você ama inclusive todos aqueles que participam diretamente do processo de manipulação, que entendem as regras do jogo, mas fazem um esforço para deixar todos vocês ainda dormentes neste processo. E vocês amarão, porque vocês irão entender, se colocar no lugar e saber que eles ainda não experimentam a consciência crística que habita dentro de você agora que está acordado. Mas a pergunta é quem realmente está acordado? quem realmente não está se preocupando com as coisas que podem acontecer, com as coisas que já aconteceram, com a sua realidade agora, no momento presente? Pois aquele que acordou e entende todo o processo, ele não fica preso às preocupações, pois entende que a cocriação ela é o tempo todo. Aquilo que eu penso e sinto, eu crio instantaneamente. Aquele que acorda entende que é o fruto de seus sentimentos, produzirá uma força incomensuravelmente elevada, fazendo com que a conexão com Deus, com Atom, com a força do universo, com a força da natureza, seja instantânea. E quando se tem isso, não precisa de mais nada, pois toda a prosperidade chegará, toda a saúde chegará, toda a felicidade, a alegria, não haverá preocupações se o mundo irá acabar ou não, o que vai acontecer amanhã, pois o desprendimento é total, o desapego é total. pois se todos os acordados, os despertos, entendem que fazem parte do todo, eles já vivem essa realidade, já sentem essa realidade. O grande desafio para todos é conseguir manter por um tempo maior possível a frequência elevada, pois esta é a única linguagem que representa a modificação total de todas as vidas que estão me ouvindo agora. Se tem uma coisa que vocês precisam, se preocupar, é única e simplesmente o nível de frequência vibratória que vocês estão emitindo agora, neste momento. Pois vocês só irão, vocês só irão resgatar aquilo que vocês estão sentindo, que vocês estão vibrando, e se vocês estão vibrando em uma frequência elevada, na máxima potência, vocês estão vivendo Deus em vocês, vocês não terão por que se preocupar com absolutamente nada, tudo irá se resolver, porque vocês já vivem na frequência de Deus. Parece simples? Nem tudo que é simples é fácil, mas a palavra de ordem é disciplina. Todos vocês, sem exceção, estão aqui por um único propósito, reconhecerem a consciência crística que habita dentro de de vocês, por todas as reencarnações, até este momento, seja a quantidade que for, não importa, todos vocês têm esta tarefa a cumprir, a despertar a consciência crística que habita dentro de cada um de vocês, que habita dentro de cada um de vocês. E nisso rompe-se mais um dogma, mais um paradigma. Deus não está fora, Deus nunca esteve fora, Deus não está em um lugar, Deus não habita outro lugar que não seja em tudo e em todos. Não existe distâncias entre mim e Deus, entre vocês e Deus, entre mim e vocês, pois todos somos um. Eu sou você, você sou eu. Entender isso é entender tudo, o resto é somente detalhe. Não compliquem as coisas, não dificultem o processo. Tudo o que vier a partir disso são somente complementos, mas a essência será somente buscar incessantemente elevando a sua frequência vibratória, buscar a consciência crística, a verdade, o amor incondicional. Mas comecemos, comecemos o processo de desconstrução. muros foram erguidos, castelos, pirâmides, uns mais, outros menos. Em todas as suas vidas, em todos os seus registros, muros foram levantados, pouco a pouco. Qual o tamanho do seu muro hoje? qual o tamanho do castelo de pedra que você ergueu em volta de sua consciência crística que agora se encontra afugentada? Chegou a hora de derrubar. Peguem suas ferramentas. e vão ao trabalho, ao trabalho interior. A cada pedra deslocada deste muro representa um preconceito retirado, representa um mau hábito retirado, representa um vício removido, extirpado, representam crenças que estão sendo eliminadas e vocês vão pouco a pouco derrubando esses muros, essas barreiras que vocês criaram. Sim, vocês criaram. Vocês se permitiram não se coloquem como vítimas. Vocês permitiram estar onde estão, longes, muito longe da consciência crística. Façam o trabalho de vocês e removam esses blocos, essas pedras que vocês construíram. não dá para eu falar aqui sobre consciência crística, sobre todo este poder que habita dentro de você, havendo este muro imenso que você criou dentro de si próprio. e esse muro te impede agora de entender o que eu estou falando. Este muro te impede de enxergar as coisas com clareza, de enxergar que você é o único responsável pela situação que você está. Não dá simplesmente para que hajam canalizações, em que espíritos possam vir falar de manipulação, de joguetes políticos que sempre existiram, mas que vocês ainda não conseguem perceber que vocês são os únicos responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo com você neste momento. Não terceirize suas responsabilidades. faça o que tem que ser feito, comece agora, desconstrua, e quando estes muros enfim caírem, deixe desabrochar o Deus que habita dentro de ti. Respeitem-se, pois não será da noite para o dia que estes muros cairão. Faça o seu trabalho, comece hoje, comece agora. Respeite o seu próximo, respeite os animais que estão ao seu lado, respeite o ar que você respira, respeite o corpo que você tem, independente de que corpo seja. Respeite-se, respeite o planeta e os muros cairão. me despeço de todos vocês. o ame cairão. Tchau